E estamos de volta com o Pokémon Masters E aqui, cara, acabou de abrir São 3 horas da manhã aqui No Brasil Esse vídeo vai sair mais tarde Tem um monte de coisa pra sair ainda Tô aqui num lugar reservado pra isso Falando baixo Mas falando meio perto do microfone Que eu estou ansioso Pra rodar essa roleta Que linda e maravilhosa de Cíntia E Gachomp Ai, meu Deus do céu Vamos lá Tô com o gelo pra caramba Mas eu posso pular 3 Pela minha contagem aqui Pessoal Vamos lá, lá Vamos lá, 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 lá Bora Sem mais informação Vamos ver Não deu nada Não deu nada Não veio Tô falando baixo Sinto muito Eita Já deu Opa Já peguei ela Vamos lá Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Vou ver Que animação Não sei o que é Aparecer Ai, ai, ai Espero que eu não Não arrependa Eita 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 Digou um teminha Ah, ai Não é demais Não é demais Não é demais Não é demais Eita Quato Viu De ver se você realmente sabe O que me diz Que traga 4 estrelas 1 suporte Vem agora Olha a dificuldade de paciente 2% Tem que vir Agora Tinha que vir Agora Queria ser Vamos lá Bora Eita Vou pedir direto Para uma ação diferente Eita Eu sou Bruno de Indigo Elite 4 Minha Pokémon e eu Não, Olivia Eita Eu sou Bruno Sim A Cíntia veio A Cíntia A Cíntia Tá chorando Caraca Que cagada Que cagada A Cíntia A Cíntia Veio Que linda Eu escolhi você Cíntia Você veio Meu 2020 Que linda Que linda A Cíntia O Mega Shop Se eu nem O que fazer Com isso Não sei Como que eu não sei Fazer com isso Não tem nem Quanto de botar No máximo Agora Cíntia A Cíntia É só linda Veio Para o meu Viver Aí Muito cagada Na terceira Cíntia A Cíntia A Cíntia Então Tá aí Tá Mais aí Alguns membros Da minha equipe Sem nem O que fazer Cadê Level Tem muito level Up Tem mais Três Break Bruno Solid 4 E Cíntia Maravilhosa Aproveitar Que tem um vídeo Aqui É só 55 Vou ter que trabalhar Para conseguir Farmar Ela Talvez Não consiga Gravar O evento Agora Mas tá Isso Tá 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 Cíntia Cadê E Dita Cadê Cíntia Cíntia E aí Minha flor Já é Cicopé Favorita Tá Eu tava fazendo Questão Da Cíntia Não tava fazendo Questão Do Do Lens Consegui Gente Muito obrigado Por ter assistido O vídeo até aqui E Eu fiz ao contrário Você costuma fazer os eventos Primeiro Depois eu faço O Scott Eu fiz o Scott Quando eu puder Fazer o evento Eu farei Final do ano Sempre é assim difícil Eu sei porque esses eventos Fazem de final do ano Cara Eu deixo isso Valeu e até a próxima Tchau Forte abraço Tchau